E a situação do transporte público em Várzea Grande foi debatida na Câmara de Vereadores. Isso porque atualmente somente uma empresa tem o direito de operar o sistema no município. Neste sentido, os parlamentares tentam quebrar o monopólio, que segundo eles, está instalado há mais de uma década na cidade. Iniciativa da vereadora Miriam Pinheiro do PHS, a audiência pública discutiu com usuários do transporte público o serviço prestado pela empresa União Transporte, a única que atua na condução de passageiros em Várzea Grande. Problemas como acessibilidade nos veículos, motoristas acumulando duas funções e a escassez de ônibus entraram na pauta de discussão. A gente constatou em loco que a população está descrente, está desmotivada pelo descaso que todo esse transporte, que o letivo que aqui tem na Várzea Grande, não vai de conta nenhuma expectativa da população. Assim que tomaram conhecimento da situação, os vereadores solicitaram uma cópia do contrato de concessão à prefeitura. O documento demorou, mas apareceu. A empresa de transporte ainda tem o direito de atuar até 2016 na cidade industrial. O contrato de concessão foi entregue para a gente, mas o edital de licitação não foi. O que a gente estava esperando é que pelo menos tivéssemos feito uma licitação na época do contrato. Não houve. Então a empresa era sozinha. Uma das ideias sugeridas na reunião é a implantação do transporte alternativo, os micro-ônibus, como já ocorre em Cuiabá. Nós avaliando com a cidade vizinha de Cuiabá, que tem, por exemplo, o transporte alternativo, aqui não tem. Cuiabá tem também o passe livre, aqui não tem. O vereador Ivan está à inteira disposição a discutir. Vamos lutar até o fim para a quebra desse monopólio que existe aqui na Várzea Grande. Não é impossível. Uma empresa centenária aqui instalada. E a audiência provis está aí, a prova está aí, não tem nenhum representante da empresa que, se eles querem mudar alguma coisa, querem realmente modernizar o transporte coletivo, teria que estar aqui um representante da União Transporte. O deputado Emanuel Pinheiro, do PR, participou da discussão. Para o parlamentar é necessário que haja uma interferência do poder público para garantir que o serviço seja prestado à população. Só ocupa o transporte coletivo quem não tem dinheiro, quem não tem condições de comprar um carro, de adquirir um carro ou de custear o alto preço do combustível. Por isso que é necessário haver aí a sensibilidade do poder público, a união das autoridades, para que aqui na Várzea Grande também chegue o tempo do progresso, do desenvolvimento, do oligopólio e que outras opções a comunidade possa ter, como, por exemplo, o transporte alternativo.